Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Libertação, hoje exatamente 23 de julho de 2021, vamos envolver o nosso amigo Murilo que irá fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo Amado Mestre Jesus, que a tua paz e a tua luz possa nos envolver neste momento de estudo para abrir os nossos entendimentos de nossa missão aqui na terra Muito lhe agradecemos por esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre, que assim seja No nosso estudo passado, Leôncio, um dos hipnotizadores de Margarida, pediu ajuda a Gúbio para socorrer o seu filho que ele, ao desencarnar, deixou a sua esposa, Avelina, com bastante posses E a Avelina, o filho tinha uns problemas de saúde, foi atendido por um enfermeiro que começou a se relacionar com a Avelina e agora quer tomar posse da fortuna que o Leôncio deixou e por isso ele está envenenando pouco a pouco o filho E o Gúbio se propõe a ajudar e vão, e só quando ele conta a história, o Eloy descobre que o enfermeiro é irmão dele Então estão todos indo lá e o Leôncio vai mostrar onde é a casa E Gúbio não sabia disso não, né Aramita? Tudo surpreso, o Gúbio disse, ai, não acredita, Eloy, é seu irmão E a hora a Eloy descobriu que ele não estava ali A casa, é Ele tomou um susto, pensa assim, alguém está falando de um caba que está na terra que é enfermeiro, a Eloy deve ter dito, enfermeiro, homem, eu tenho um irmão encarnado Homem e enfermeiro E que está seduzindo a esposa, então, do... A cara do mano seduzindo isso, né, seduzindo Agora, matando a criança, ele disse, é, por favor, qual o nome? Aí falou, nome e sobrenome, ele disse, é meu irmão Meu Deus, é meu irmão Então, olha, a situação não é fácil, né, gente, você se deparar Você está lá no mundo espiritual, treinando para ser um espírito bom Aprendendo para ajudar E eis que você se depara e diz, pô, esse irmão me dá essa vergonha desse jeito Não, e o interessante é que a surpresa dele foi tão grande que ele gritou, é meu irmão, é meu irmão Ele poderia ter ficado calado, né, humm Mas aí o Gúbio é surpresa Não é surpresa, para você ver que tudo é aprendizado Isso me faz lembrar muito a obra Boa Nova Quando Pedro questiona a mulher que foi direcionada ao apedrejamento Está lá na obra Boa Nova E ele questionou Jesus Por que que Jesus tinha feito isso? Afinal de contas, Jesus não estaria incentivando as mulheres, né? E Jesus ali com a sabedoria divina Pedro, não é assim, não julgue Pedro, nem tudo que parece é Só faltou falar assim, né, do denorex Mas aí ela acabou realmente contando o que tinha acontecido E aí Pedro disse, mas quem foi esse homem? Eu quero saber quem foi esse homem que roubou a senhora Porque na verdade foi uma briga e ele foi denunciar Esse homem foi denunciar Ela disse, é aquele ali, vamos ali, vamos ali E Pedro saiu com um punho cerrado para dar um murro no cidadão E ao chegar lá, quem era? Sabe quem era? Era o filho adotivo da sua sogra Como ele diz assim, aquele que fazia a parte das refeições diárias Olha o susto, e Jesus lá, foi surpresa para Jesus, né? Pedro, deixa calma Então, esse aqui é o exemplo de Eloy Que foi a lição do nosso querido Gúbio Onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? Então vocês lembram que do grupo Eloy é o que mais dá xilique, né? É o que mais sentiu, é o que teve vontade de desmaiar É o que teve medo E agora a lição que ele está tendo é Perceba em todo sofredor um irmão Perceba em todo algoz um irmão Essa é a lição para Eloy e essa é a nossa lição também Então vamos lá Leôncio, que é justamente o pai da criança E era o obsessor de Margarida A frente, é um dos hipnotizadores, né? A frente mostrou-nos confortável vivenda, né? Confortável casa e informou Aqui mesmo Entramos Em aposentos diversos A dona da casa e o enfermeiro Dormiam à solta Enquanto um pequeno simpático gemia Quase imperceptivelmente Demonstrando angústia e mal-estar Porque nós sabemos que o O irmão de Eloy O enfermeiro Que foi contratado para cuidar dessa criança Ele está matando essa criança Em doses homeopáticas de veneno É muita perversidade Só para ficar com dinheiro Assim somos nós ainda Quando se fala em dinheiro e poder Em aposentos diversos, então Notava-se nele A devastação operada pelos tóxicos Insistentes Profunda melancolia Estampava-se-lhe no olhar Leôncio O temido hipnotizador Abraçou e esclareceu Os venenos sutis Que ingerem em doses diminutas E sistemáticas Invadem-lhe o corpo e a alma Fios magnéticos invisíveis Fios magnéticos invisíveis Ligavam ali Pai e filho Porque o menino Num lance comovedor Embora a prostração em que se achava Contemplou embevecido O retrato grande do paizinho Suspenso da parede E falou Súplice Baixinho Papai Onde está o senhor? Tenho medo Muito medo Lágrimas ardentes Seguiram-lhe a prece inesperada Imagina gente Pensa na dor Lágrimas ardentes Seguiram-lhe a prece inesperada E o hipnotizador de Margarida Que até então se nos afigurara Um gênio horrível Prorrompeu em pranto emocionante Gúbio Ausentou-se por momentos E regressou Trazendo Felício O enfermeiro Provisoriamente desligado Do aparelho fisiológico O rapaz Não obstante Semi-inconsciente Ao avistar Elói Junto ao doentinho Procurou recuar Num impulso De evidente pavor Mas nosso dirigente Conteve-o Sem as perebas Vai correr por quê? Porque ele viu Elói Elói era quem? Irmão dele Que estava o quê? Morto Ele disse Olha-me Deus Onde é que eu estou? Estou fazendo besteira E me deparo com o meu irmão E esse monte de gente Quis voltar para trás E o Gubi Disse Você não vai não Fique aqui Conteve ele Conteve Sem as pereza Dá aquele sorrezinho Mas você vai ficar aqui Meu colega Aberou-se dele Já de fisionomia Transfigurada Buscando dirigir-lhe A palavra Meu colega É quem? É Elói Chegou assim pertinho Do irmão Só estou a dizer Tu está doido Olha a vergonha Que você está fazendo Eu passar Com a cara feia Com a cara feia Olha Meu colega Aberou-se dele Já de fisionomia Transfigurada Olha a lição aí De irmão para irmão Buscando dirigir-lhe A palavra Ele ia lá O instrutor Gubi No entanto Afagou Com a destra E avisou Elói Não interfiras Não te encontras Em condições sentimentais De operar com êxito A indignação afetiva Denunciar-te ia A inabilidade Provisória Para atender-lhes A este gênero De serviço Atuarás No fim Ou seja Gente Com cabeça quente Ninguém resolve Nada E com a emoção Descontrolada Muito menos Então olha o que ele diz E detalhe Elói Nem pediu permissão Eu posso falar Com meu irmão Mas ele já ia Sangue quente Sangue quente Não te encontra Encontras em condições Sentimentais De operar Com êxito Ou seja Não vai dar em nada Se você falar Não te encontra A indignação afetiva Ele não está indignado? Tá Pô Meu irmão Cara A indignação afetiva A indignação afetiva Denunciar-te ia A inabilidade Agora ele faz um consolo Provisória Um dia tu vai conseguir Mas agora não é Essa inabilidade provisória Para atender-lhes A este gênero De serviço Atuarás No fim Em seguida Gúbio aplicou Passos De despertamento Infelício Porque ele Não saiu do corpo Mas ele estava Meio mais pra lá Do que pra cá Porque como ele é um espírito Extremamente ainda Vinculado A matéria Materializado Um homem que Valoriza muito mais O ter do que o ser Ele está em espírito Ele está emancipado O próprio Gúbio Foi lá tirá-lo E agora Gúbio Quer que ele fique Bem lúcido Que ele está Semi inconsciente Tu vai ficar Bem lúcido agora Então ele aplicou o que? Passos Passos de despertamento Despertar o que? O espírito O espírito Infeliz Para que a mente Dele Acompanhasse A lição Daquela hora Aí quando falo Em mente Eu já aciono o que? Pensamento e vida Nível Pensamento e vida Porque mente É uma coisa E pensamento É outra Ó A mente O pensamento É um atributo Da mente Para que a mente Dele Acompanhasse A lição Daquela hora Dentro do mais Alto estado De consciência Que ele fosse Possível Notando-se Que o paciente Passou a fixar-nos Com mais clareza Envergonhado E espantadiço E espantadiço Fitou Eloi Positivamente Amedrontado E reparando Leôncio A chorar Sobre o filhinho Fez novo Movimento De recuo Interrogando Embora Que Pois este monstro Chora Gúbio Gúbio aproveitou A pergunta Brutalmente Desfechada E interveio Serena Esse monstro Chora Esse monstro É assim Nós somos assim Esse monstro E ele não é um monstro Ele se refere Ao pai do menino O Leôncio Agora por que Ele conhece Leôncio Olha lá Não concedes a um pai O direito De emocionar-se Ante O filhinho Perseguido E doente Sei apenas Que ele é para mim Um inimigo Implacável E reconheço O de perto É o marido De Avelina A princípio Via Via-o nos Odiosos Retratos Que povoavam Esta casa Depois Passou a flagelar-me Nas horas De sono Olha que situação Delicada Então imagina O pai morreu Morreu Ela é viúva As fotos ficaram Dentro de casa Você vê que o menininho Ele olha para a foto Do papai dele E aí ele faz a prece Então o O enfermeiro Conhecia o O Leôncio Ele diz Por isso que ele se referiu O que? Ele disse assim Pois este monstro Chora Aí vem o nosso Gubi e diz Não concedes a um pai O direito de emocionar-se Antifili Um perseguido E doente Porque lembra O Leôncio Não tem como Sensibilizar o coração Do Do Felício Porque o Leôncio Não sabe ensinar o bem Mas ele utilizou Os recursos do mal Para assustar E dizer assim O que você está fazendo Com o meu filho Então poxa O cidadão está matando o filho A noite sonha com o pai E ainda assim Não para para pensar A maior idiotice Da humanidade terrena É achar que morreu Acabou tudo Não fulano morreu Agora posso fazer o que quiser Triste ilusão Ao adentrarmos Em uma casa A gente não pode imaginar A quantidade de espíritos Que às vezes tem dentro Daquela casa Gubi então aproveitou Não concedes a um pai O direito de emocionar-se Antifili Um perseguido E doente E ele é o perseguidor Justamente ele Que chegou de monstro Sei apenas Que ele é para mim Um inimigo implacável Comentou o irmão De Eloy Com insofreável A animosidade Ele nem percebeu A acusação Nos odiosos retratos Que povoam esta casa Ela não tirou Nenhuma foto do fofo dela Depois passou A flagelar-me Nas horas do sono Imagina o ódio de um pai É aquilo que a gente Tem aprendido O que Jesus diz Angariais amigo Quando você faz Um bem a alguém Você está angariando A amizade do encarnado E dos desencarnados Uma vez eu me deparei Não foi uma nem duas vezes não Várias vezes De a gente finalizar Um atendimento A pessoa sair tão bem E a gente ouvir aqui Ouvir várias vezes Conte comigo Para o que você precisar Muito obrigada Não era do encarnado não Eu ouvia do desencarnado Algumas vezes Me sentia Abraçada Abraçada Então a gente Não tem noção Então imagina se Ao invés dele estar Está fazendo o que está fazendo Se ele estivesse tratando Essa criança como um filho Olha o amigo Que ele estaria Angariando Que seria o Leôncio E um amigo Que tem todo o conhecimento Da hipnose Lembra? Depois passou a flagelar-me Disse-lhe o orientador Com inflexão de carinho Escuta Quem terá assumido A posição de adversário Em primeiro lugar? O coração dele Humilhado e ferido Nos sentimentos mais altos Que possui? Ou o teu Que urdiu Deplorável projeto De conquista sentimental Ante uma viúva indefesa? O dele Que padece Nos zelos Inquietantes De pai Ou o teu Que comparece Neste lar Com o escuro Propósito De assassinar-lhe O filhinho? Então Oi, oi, oi É realmente No olho Um tapão Poxa O cidadão chega E começa a chamar Um pai De monstro Ele diz assim Mas quem terá assumido A posição de adversário Em primeiro lugar? Foi você O coração dele Humilhado e ferido Nos sentimentos altos Que possui Ou o teu Que tramou Urdiu é tramar Que tramou Deplorável projeto De conquista sentimental Ante uma viúva indefesa? O dele Que padece Nos zelos Inquietante De pai Ou o teu Que comparece Neste lar Com o escuro Propósito De assassinar-lhe O filhinho? Mas É a tia Que está lendo Com a entonação Da raiva Que nos dá Mas diz o nosso Querido André Que o orientador Falou com uma inflexão De carinho Entende Por que o Eloy Não poderia falar? Porque ele ia falar Com essa entonação Da tia Que a gente fica indignado Mas ele sabe Chamar atenção Com a amorosidade Esse é o nosso Maior desafio É o meu desafio Suspirou o enfermeiro Desapontado Mas Leôncio É um morto E não há De selo Um dia Quando houver Restituído O corpo de carne Ao inventário De pó Que é muito engraçado Tornou o nosso Dirigente Ele é um morto E se tu não vai morrer Também acaba E porque o interlocutor Não pudesse prosseguir Conturbado Pelas forças Desintegrantes Da culpa O instrutor Continuou Felício Por que insiste No condenável Enredo Com que preparas Tão calculado Crime Não te compadece Porventura De uma criança Enferma E sem pai Visível Tens Leôncio Na conta De um monstro Por defender O frágil Rebento Do coração Tal como A ave Que ataca Ainda que Impotente Na ânsia De preservar O ninho Que dizer Porém De ti Meu irmão Que não vacilas Em devassar Este santuário Tão somente Com um instinto De gozo E poder Como interpretar-te O gesto Lastimável De enfermeiro Que se vale Do divino Dom de aliviar E curar Para perturbar E ferir Felício A experiência Humana Confrontada Com a eternidade Em que se Movimentará A consciência É simples Sonho Ou pesadelo De alguns minutos Por que comprometer O futuro Ao preço Do conforto Ilusório De alguns dias Os que plantam Espinhos Colhem espinhos Na própria alma E comparecem Perante o Senhor De mãos Convertidas Em garras Abomináveis Os que espalham Pedras Em derredor Dos pés Alheios Serão surpreendidos Mais tarde Pelo endurecimento E paralisia Do próprio coração Guardas Porventura Suficiente noção De responsabilidade Que assumes Possuis ainda No coração Evidentes Restos de bondade Igual a daqueles Que se acolhem No âmbito De uma família Abençoada E grande Em cujo seio A solidariedade É cultivada Desde os primórdios De luta Vejo Que o entusiasmo Juvenil Não se extinguiu De todo De sua mente Por que ceder As sugestões Do crime? Não te comove A prostração Deste menino A quem procuras Impor A morte Vagarosa? Repara O drama De Leôncio Não se resume Ao conflito De um morto Como supões Em teu perturbado Raciocínio Aoscuta-lhe O coração De pai Amoroso E dedicado Encontrarás Dentro dele A afeição Doce E pura A maneira Do brilhante Oculto No cascalho Rígido E contundente A fala Do nosso Querido Gúbio É riquíssima De informações Vamos ponto a ponto Tudo começou Na fala Mas Leôncio É um morto E não há de ser Um dia Felício Agora é a fala De Gúbio Ao irmão De Eloi Eloi ali Ouvindo tudo Por que Insistes No condenável Enredo Com que preparas Tão calculado Crime Apesar Do senhor Leôncio Vim todas as noites Te aterrorizar Te assustar Ainda assim Tu continua Então por que Você Insiste Né Nesse Condenável Enredo Em que preparas Tão calculado O crime Não te Compadeces Por ventura De uma criança Enferme Sem pai Visível Isso já não é o suficiente Para você Ele é órfão Doente Ele é doente O menino Não é doente A mãe Contratou Enfermeiro Para ver Se ajudava O filho Ele está Matando O menino Porque ele Conseguiu Envolver A mãe Por causa Do dinheiro Não é amor Não 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 te Não te compadeces Então por ventura De uma criança Enferme Sem pai Visível Tens Leôncio Na conta Do monstro Por defender Por defender Se o leão Se o leão Se é o monstro O que Tu és A gente Para Para Pensar Nisso Aqui Mas Quantas Vezes Nós Em nossas Atitudes Diárias Estamos Sendo Monstros Sem nos Depararmos Com a Necessidade Do outro Recordo-me Uma vez Merenda Escolar Sendo Vendida Todas Vencidas E adulteraram As datas Que é Crueldade A pessoa Consegue Pensar Nas Criancinhas Que irão Comer Aquele Alimento Todos Vencidos Poderendo Ter uma Infecção Inclusive A óbito Então Quantas Perversidades Você quer ver Outra coisa Uma pessoa Chegar no hospital Se vendo De dor Numa situação Difícil E os nossos Irmãos Da área Da saúde Serem Indiferentes Conversando Recentemente Com uma Amiga Que é da Defensoria Ela falando Da quantidade De mulheres Que vão Parir E o quanto Elas são Agredidas Dentro dos Hospitais Os pobres Né É triste Então Olha aqui E essas Mesmas Pessoas Que fazem Essas Perversidades São capazes De criticar E não Consegue Se aperceber Da perversidade Que estão Fazendo Que dizer Que dizer Porém De ti Meu irmão Que não Vacilas Em devassar Este santuário Tão somente Com o instinto De gozo E poder Como interpretar Te o gesto Lastimável De enfermeiro Que se vale Do divino Dom De aliviar Ele é enfermeiro Ele fez Uma faculdade Fez um curso Se for um técnico Mas é um enfermeiro Fez um juramento Para salvar Vidas Como ele se diz Se vale do divino Dom de aliviar E curar Para perturbar E ferir Divino Dom Felício A experimenta Aqui vem a chamada Que serve para todos Nós humanos Terrículas A experiência Humana Confrontada Com a eternidade Em que se Movimentará A consciência Experiência Humana Eternidade Que se movimentará A consciência É simples Sonho Sonho Porque Quando a gente A gente acha Que a gente está Vivendo uma vida De mar de rosas É tudo uma maravilha Isso é um sonho E quando a gente Está vivendo Uma provação É o pesadelo Então ele diz É simples sonho Ou pesadelo De alguns minutos Então ele compara A existência terrestre Como um sonho Ou um pesadelo De alguns minutos Comparando com o que? Com a eternidade Sonho Ou pesadelo Por que comprometer O futuro Ao preço Do conforto Ilusório De alguns dias Tu vais Abrir mão De todo O teu futuro Promissor Por conta De alguns dias Ilusórios É isso que A gente nos falta Realmente Sabe Vale a pena O sacrifício Na terra Para que possamos Ter a eternidade Da consciência Tranquila Mas nós Mas nós Nós caímos Nós nos enganamos Nós nos iludimos Em realizar Os nossos caprichos Nesse sonho De alguns Segundos E a gente E a gente Perde toda Uma eternidade De par De consciência Lembrei da Suzana Da Ventor Que tudo fez Para ficar com Cirilo Queria Queria Aquele sonho Aquela paixão Quando ela consegue Não é nada Do que ela pensa Porque ele não gostava Dela Gostava da Madalena E aquela desilusão Toda dela Diante do chão E acabou como Em Carla Louca Morta Ela ficou louca Ficou louca E é aqui Que é a fala Os que plantam espinhos Colhem espinhos Na própria alma E comparecem Perante o Senhor De mãos Convertidas Em garras Abomináveis Porque a mão É do trabalho É o que acolhe É o que acarinha Com as garras Você não consegue Fazer isso Então ao invés De apresentar As mãos Abençoadas Apresenta As garras Abomináveis Ou seja Monstro É isso que ele diz Os que plantam espinhos Colhem espinhos Na própria alma E comparecem Perante o Senhor De mãos Convertidas Em garras Abomináveis Os que espalham Pedras Em derredor Dos pés Alheios Serão Surpreendidos Mais tarde Pelo endurecimento E paralisia Do próprio Coração Ou seja Sentimento Os que espalham Pedras Em derredor Dos pés Alheios Serão surpreendidos Mais tarde Pelo endurecimento E paralisia E paralisia Do próprio Coração Enlouquece Porque o que é Um ser humano Sem sentimento É um psicopata Guarda-se Porventura Suficiente noção Da responsabilidade Que assumes Essa pergunta É para todos nós A gente vai fazer Uma besteirada Tu tem noção Da responsabilidade Que tu estás assumindo Com essa atitude Tu tem noção Possuís ainda No coração Evidentes restos De bondade Igual A daqueles Que se acolhem No âmbito De uma família Abençoada E grande Lá em casa Éramos nove Mas papai Mamãe E os agregados A casa da Aramita A mãe dela Venceu Quantos irmãos? Quatorze Quatorze Tinha agregados? Não Os quatorze filhos Mas ela agregou Bastante Então O que ele está Querendo dizer Que a gente já consegue Nesse grande ambiente Olha No âmbito De uma família Abençoada E grande Em cujo seio Dessa família A solidariedade É cultivada Desde os primórdios Da luta Porque o tênis De um Passa para o outro Que passa para o outro A meia de um A calça de um A refeição Se tiver pouco Divide com todo mundo O livro da escola O livro da escola Então a gente já aprende ali Que nós não somos O centro das atenções Eu digo que é isso Que falta hoje Dentro do lar Porque a gente Não dá conta A gente não tem tempo A gente tem um filho Dois estourando Aí o que esse caboquinha Essa caboquinha acha? Gente caboquinha Um caboquinha É um jeito carinhoso De chamar os amazonenses Cuiantã Curumim O que esse Cuiantã Essa curumim Vai achar? Que é o centro da atenção Tudo é dele Dividir? Não Extremamente egocêntrico O mundo está para me servir E fora que os pais Colocam uma expectativa Muito grande Concentrada Em uma criança Muito bem lembrada Aqui é uma jovem falando Nossa querida Narumi Também é editora Olha lá Mas o que ela falou É certo E acaba centralizando muito Naquele filho Nós que vivemos Essa alegria De sermos Muitos Dentro de um lar E era a gente O maiorzinho Cuidando do menorzinho Dividindo o Jaraqui Dividindo o Pacu Jaraqui e Pacu É um peixe Daqui da nossa região Por sinal delicioso Então a gente para Para pensar Que vai aprendendo ali É essa chamada Que ele está fazendo Eu acho que ainda tem Algum restinho Aí dentro de ti Olha só Em cujo seio A solidariedade É cultivada Desde os primórdios Da luta Desde lá do início Vejo que o entusiasmo Juvenil Não se extinguiu De toda em tua mente Eu vejo aí Que tem luz No final desse tônio O que tu aprendeu Dentro do lar Não apagou tudo não Porque ceder As sugestões do crime Não te comove A prostração Deste menino A quem procuras Impor A morte Vagorosa Repara O drama De Leôncio Não se resume Ao conflito De um morto Como supões Em teu perturbado O raciocínio A escuta-lhe O coração De pai Amoroso E dedicado Encontrarás Dentro dele A afeição Doce E pura A maneira Do brilhante Oculto No cascalho Rijo E contundente Ou seja Categórico O irmão O irmão De Eloy Pousava Em nosso Instrutor Os olhos Medrosos E espantados Depois de leve Pausa Gúbio Continuou Aproxima-te Vem a nós Perdeste A capacidade De amar Leôncio É teu amigo Nosso irmão Felício Gritou Com visível Expressão De angústia Quero ser bom Mas não posso Tento melhorar-me E não consigo De voz Entrecortada Pelos soluços Acrescentou E o dinheiro Como resgatarei Os débitos Contraídos Sem o casamento Com avelina A solução É impraticável Olha só Gente Ele arruma A dívida Comprou Demais Meteu Um financiado No carro E agora Acha que ele Tá super justo Em casar Tu já pensou Olha como a gente É abestalhado Olha só Nosso dirigente Abraçou E aduziu Cenas do próximo capítulo Gente do céu Nós temos que Parar realmente Refletir Nessa fala Do senhor Gúbio E quando nós estamos Fazendo algo Errado Extremamente errado Então como ele A gente tem Tem que A gente Arruma a forma De justificar Os nossos erros E ele aqui Dizia agora Como é que eu vou Pagar as contas Então Vamos aqui Devagarzinho No ticadinho Do Jaraqui Para a gente Ouvir a chamada Do Gúbio No nosso próximo Estudo Vamos então Envolver a nossa Amiga Aramita Para fazer a nossa Prece de encerramento Jesus amigo Graças te damos Por essa oportunidade Ajuda-nos A compreendermos Que o mal É sempre mal Não importa A roupagem Que vista Ajuda-nos A olharmos A nossa realidade Pararmos De arranjar Desculpas E explicações Que não convencem Para andarmos No caminho Do bem Da retidão A gente sabe Que o sacrifício Como disse a tia Vale a pena O sacrifício Na terra Para Paz de consciência Na eternidade Ajuda-nos A não nos esquecermos Deste pequeno detalhe Durante a nossa caminhada Nos momentos De dúvida Nos conflitos Entre o caminho Fácil E o caminho Da retidão Ajuda-nos A ficarmos contigo Porque tu estás Conosco Hoje e sempre Que assim seja Ais 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 Amém.